Hoje eu tô aqui pra agradecer a você que me acompanhou no ano de 2016. Eu tô muito feliz porque no começo do ano eu tinha 500 inscritos e hoje somos mais de 5 mil. Esse ano eu prometo que eu vou me esforçar pra fazer vários vídeos legais pra vocês. Um feliz 2017! Muito obrigada por tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!